Eu estive em São Paulo conversando com o dramaturgo Roberto Alvim. Fui até sua sede Clube Noir conhecer um pouquinho mais sobre seus trabalhos que acontecem lá e foi uma viagem cultural muito interessante que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu estive em São Paulo no Clube Noir, espaço da companhia que leva o mesmo nome, conversando com o diretor e dramaturgo Roberto Alvim. Ele já escreveu e dirigiu mais de 20 peças. Entre muitos prêmios, recentemente ele foi premiado pela exibição da sequência de apresentações das obras do tragediólogo Esquilo, com o projeto Pip Classic Esquilo. As mulheres não devem criar intriga. Também o forte pode estar convencido. Deseja ser a vencedora desse debate? Venha com o filme, celebra a vitória! Chega! É a única companhia do mundo a encenar de uma só vez todas as obras do autor grego. Roberto Alvim teve contato com os livros muito cedo. Aos 18 anos, tornou-se diretor teatral. Tem uma forma singular de escrever. Em sua dramaturgia, é muito comum encontrar sintaxes e neologismos criados por ele. A coisa dos neologismos nas peças, elas vêm quando você não encontra, quando não há nenhuma palavra dentro da nossa língua hegemônica, no caso da língua brasileira, não há nenhuma palavra que dê conta de traduzir e de expandir sensações que ainda não têm nome. Então você se vê forçado a inventar um molde linguístico, um neologismo, uma palavra nova, para que essa palavra nova atue justamente ali no seu texto como um trampolim para sensações inomináveis, para coisas que ainda não têm nome e que não poderiam ser expressas na nossa língua usual. Alvim afirma que hoje ele escreve não como um exercício de autoconhecimento ou de descobertas, mas para experienciar algo que ainda não viveu. Não para falar de seu passado ou presente, mas para inventar o futuro. De um tempo para cá eu já comecei a entender que a escritura é mais interessante, mais libertadora, quando não se trata de escrever sobre você, sobre o que você já conhece, mas sim quando se trata de inventar outras possibilidades, imprevisíveis, insuspeitadas, e sobretudo para você no ato da escritura, de habitar a existência. O texto, dentro do trabalho colaborativo, em alguns casos, de algumas companhias, é deixado em segundo plano para sobressair o que foi trabalhado na sala de ensaio. Alvim, em seus trabalhos, defende o trabalho colaborativo, porém defende a existência do texto e da presença do diretor para organizar esse processo para que se estabeleça como obra de arte. Aqui, dentro do Clube Noir, que, em primeiro lugar, eu acho que todo o trabalho em teatro é um trabalho colaborativo, de per se. No sentido de que há uma colaboração da minha dimensão artística como ensinador, da dimensão artística do dramaturgo, da dimensão artística de cada um dos atores, e dentro de uma sala de ensaio não há hierarquia vertical e, tampouco, hierarquia horizontal. Isto é, não é o diretor que manda, mas também não é todo mundo que manda. Porque nunca... Processos como esses, para mim, dentro da minha experiência, nunca resultaram numa formalização artística relevante. Nunca. O que você tem no final das contas é um Frankenstein que atira para todos os lados e no qual o processo de criação foi muito mais legal do que o resultado como obra de arte. Bom, se o processo é mais legal, então fique no processo, mas não me chame para assistir uma coisa que, como formalização em termos de obra de arte, não é relevante. Nesse sentido, todo o processo de ensaio é colaborativo, mas a grande colaboração, que é quando a dimensão artística de um ator... Por exemplo, eu tenho uma ideia de sobre-encenação quando eu chego no período de ensaio. Eu estava ensaiando aqui hoje um espetáculo chamado Agronegócio, que é de um autor paulista chamado Marco Catalão, que ganhou o prêmio Luso Brasileiro de Dramaturgia Contemporânea, que é Brasil e Portugal, ele venceu autores brasileiros e portugueses e ganhou com esse texto o primeiro lugar no concurso, e que vai estrear dia 12 de fevereiro aqui no Clube Noor. Muito bem. Eu tenho uma ideia sobre a encenação da peça e eu chego no ensaio. Quando um ator começa a dar, na sua dimensão artística, a instaurar um evento estético que é muito mais interessante do que a ideia que eu tinha sobre a encenação que eu fiz na minha casa, eu jogo a minha ideia no lixo e recomeço a peça do zero em função da dimensão artística daquele ator. A palavra final não é minha, a palavra final é da obra de arte. É o que resulta em potência maior dentro do campo da obra de arte. E aí as minhas ideias eu jogo todas elas fora. Então não sou eu que mando, não são os atores que mandam, quem manda é a obra e quem manda é o que se instaura na sala de ensaio com potência plena. Alvim destaca a importância da relação entre ele e Harold Pinter, o dramaturgo com quem ele estabeleceu uma relação de amizade e também fez algumas traduções de suas obras, o qual resultou no espetáculo O Quarto, que foi encenada pelo Clube Noir. Nos últimos três anos de vida do Harold Pinter eu comecei uma conversa com ele por e-mail e a gente se correspondia sempre por e-mail, assim, algumas vezes por ano e começamos a conversar sobre o teatro. E isso acabou resultando, no final das contas, na montagem que eu fiz da peça O Quarto, que é a primeira obra do Harold Pinter. Então eu montei O Quarto aqui, que foi a peça que inaugurou esse teatro. A sede da companhia foi inaugurada com a montagem do quarto, do Pinter. E foi uma peça que estreou, e nos primeiros dois meses, na estreia dessa peça, estava aqui o Antunes Filho, por exemplo, que é o nosso grande diretor de teatro moderno, né, no Brasil, e que me pegou aqui nesse salão aqui, depois da estreia, e disse que eu não podia fazer aquilo. A Osberto, você não pode fazer isso, moleque, isso não é teatro! E assim por diante. A gente ouviu coisas como essas durante dois meses. Até que, depois de dois meses, saiu uma crítica de página inteira na Folha de São Paulo, dizendo que a peça era uma obra-prima e um farol para o futuro do teatro. Vocês foram premiados com ela. E aí, depois disso, as pessoas começaram a olhar de outro modo para a peça. A peça foi cartaz durante oito meses, nove meses, no final das contas, com pessoas vindo ver a peça duas, três vezes, as mesmas pessoas. A gente foi indicado por todos os prêmios, ganhamos o Prêmio Bravo, que é um prêmio que contempla, enfim, a melhor peça do Eixo Rio-São Paulo, ou seja, a gente está falando de muitas peças. Inacreditável. Não tenho muito o que dizer, não preparei nada, enfim. Eu tinha sido indicado também, eu, a minha companhia, o Clube Noir, no ano passado, pelo Homem Sem Rumo. E a indicação já é um prêmio, já é uma coisa maravilhosa. Geralmente, um espetáculo teatral tem duração de 40 minutos a uma hora, dependendo da estrutura e forma definida para a obra ser apresentada. Os espetáculos de Alvim têm duração de aproximadamente 20 a 25 minutos. Porém, a experiência de tempo vivida pelos espectadores é tão intensa, que ele afirma não ser possível perceber a passagem do tempo durante uma sessão de apresentação. A gente faz peças aqui no Clube Noir, que duram... A gente está agora com as tragédias do Esco, por exemplo, e elas duram cerca de sempre, no máximo, 30 minutos. Nossa peça mais longa nos últimos cinco anos dura 30 minutos. Tem peças nossas que duram 20 minutos, 22 minutos, 21 minutos. E, acredita, ninguém nunca até hoje chegou para a gente e falou assim, nossa, mas só durou 20 minutos, porque as pessoas saem dali sem ter a menor noção de quanto tempo cronologicamente se passou. Nunca houve uma reclamação em relação ao tempo, porque o nosso ponto é, quanto tempo cabe dentro de um instante? Então, essa coisa de conseguir abrir o tempo por dentro, através de uma outra experiênciação estética, que te coloque numa habitação do tempo completamente outra, completamente nova, completamente imprevisível, imprevista para você. E, quando termina a peça, as pessoas dizem que não sabem se se passou cinco horas ou se passou cinco minutos, porque é uma outra experiência de tempo. E aí